Mais tempo de trabalho treinador, mas é o clássico, o clássico é a parte, destacando muito, né, o Rafael foi muito bem, o Zé Invaldo e o João Pedro que entrou no segundo tempo, entrou muito bem, então são os pilares aí da vitória do Cruzeiro. Lembrando, né, nenhum torcedor cruzeirense dentro da Arena MRV, Arena MRV lotada de torcedores atleticanos, de torcedores do Galo e o Cruzeiro foi lá e venceu por 2 a 0 e vão até agora, ó, pra cima ali da torcida, é isso, né, é rivalidade sem futebol, gente. E a cena que a gente viu no último clássico foi o Cruzeiro fazendo isso, os jogadores do Cruzeiro fazendo isso com a torcida do Cruzeiro e foi muito bonito, e assim, eu tô falando que é bonito porque o Cruzeiro hoje ganhou, poderia ser o Galo no Mineirão pra sua torcida, é, diante da torcida do Cruzeiro.